Real talk, one time. Just really want to get something off my heart, you know. Encontramos na Avenida da Boa Vista uma das artérias mais sumptuosas e emblemáticas da cidade do Porto. É aqui na Avenida da Boa Vista que venho buscar alguma da inspiração para o meu blog, que se chama Fashion Advisor, e é um blog muito direcionado para a consultoria de imagem virtual. Portanto, através do blog eu consigo dar alguns conselhos de moda, quer para homens, quer para mulheres, no sentido de lhes ajudar a construir melhor os seus coordenados. O blog é um blog muito aberto, qualquer pessoa pode fazer um pedido de ajuda para as mais variadas situações. Pode pedir ajuda para uma situação de trabalho, um jantar, e aí pode até indicar alguma das peças que tenha no guarda-vestidos e aí eu posso dar algumas sugestões. Como, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem uma saia e quer aproveitar aquela saia para, pode-me enviar uma fotografia e a partir dessa fotografia eu posso construir um coordenado com as peças que a pessoa tem lá em casa e seguindo as tendências da estação. A Avenida da Boa Vista tem um passado histórico que a leva a ser o Ex Libris, uma das avenidas mais chicas do Porto. Aqui se encontram várias lojas de luxo e é aqui que muitas vezes venho buscar alguma inspiração no street style ou no estilo de rua, digamos assim, para construir não só os meus próprios coordenados, mas também construir alguns poços que possam eventualmente inspirar as minhas leitoras. Situam-se numa faixa etária entre os 20 e os 40 anos, essencialmente, e pedem-me muitos conselhos, sobretudo para o dia-a-dia, para a construção de looks relacionados com o trabalho, porque por vezes é bastante complicado as leitoras encontrarem inspiração diária para se surpreenderem com as mesmas peças e para se surpreenderem a si próprias na construção dos coordenados que vão fazendo. Eu penso que cada vez mais as pessoas procuram, através da roupa, sentirem-se bem na sua pele e é por isso que a blogosfera, sobretudo os blogs de moda, têm tanto sucesso na conjuntura atual. Porquê? Porque as pessoas procuram inspiração para, através da roupa, da maquilhagem, dos acessórios, conseguirem encontrar algo em si que as torne originais e que as torne autênticas. A Avenida da Boa Vista é uma área cosmopolita e essa característica vem desde meados do século XIX, onde ela começou a ser construída. O seu término foi só em 1917, com a construção do último traçado, desde a Fonte da Moura até ao Castelo São Francisco de Xavier, mais conhecido como o Castelo do Queijo. Desde essa época que a Avenida da Boa Vista tem um cariz cosmopolita e é aqui que residem as lojas de luxo e as principais lojas da cidade com renome, onde podemos encontrar vários criadores e várias lojas de estilistas. Mas se quiser saber mais, vai ter que esperar até ao final do programa.